Bom, eu acho que um modelo que me ajudou muito no começo foi a questão do dropshipping. Então, possibilitou eu ter vários produtos e sentindo um pouco o mercado, entendendo a aceitação. Então, será que esse produto faz sentido eu ter um estoque maior dele ou não? Então, isso foi algo que me ajudou bastante. E hoje, esse modelo não está mais viável, mas por questão do volume que já está maior. Mas eu acho que um grande foco são os parceiros. Então, você ter fornecedores confiáveis, então não é só ter um produto legal. Então, o cara tem que ter um produto legal, conseguir te atender no prazo, reposição, ter um preço bom, ter flexibilidade de pagamento. Então, ter parceiros nesse sentido faz toda a diferença. Bom, outro ponto. Eu acho que entender algum nicho que você possa se destacar. Então, o que que hoje, né? Hoje já tem muita oferta de produtos. Então, o que que hoje você pode oferecer que é algo diferente, que o pessoal não vai encontrar tão fácil em outras lojas? Pode ser tanto um produto quanto o próprio serviço, né? Então, um atendimento mais personalizado, que a pessoa tem um fácil acesso ao seu time para tirar dúvidas e coisas do tipo. Então, eu acredito que entender esse ponto de como você consegue se diferenciar é bem importante também. PEACE!